Ainda com relação à sessão da Câmara de ontem, Eden Duarte faz um acompanhamento para e passo da sessão diante do pronunciamento dos vereadores no hall de oradores da Câmara e preparou um resumo para você do que aconteceu ontem na Câmara Municipal. Confira. Bom dia, Pitoli e amigos da Jovem Pan News Bauru. Os vereadores se reuniram ontem na 14ª sessão ordinária e 16ª sessão extraordinária deste ano. Em razão do afastamento da vereadora Chiara Ranieri pelo período de 30 dias, as vagas ocupadas por ela em quatro comissões na Casa foram preenchidas pelo vereador Francisco Carlos de Góes, o Carlão do Gás. Empossado na última sexta-feira para exercer o mandato parlamentar enquanto perdurar o afastamento de Chiara, Guilherme Berriel assume a vaga na Comissão Especial de Inquérito da Estação de Tratamento de Esgoto, a Ete Vargem Limpa. Vamos à pauta do dia, lembrando que os vereadores se reuniram em sessões ordinária e extraordinária. A convocação da sessão extraordinária se deu a pedido do prefeito Clodoaldo Gazeta pela necessidade de aprovação de alguns projetos com maior celeridade pelo fato de tratarem de medidas de enfrentamento da pandemia da Covid-19. Um dos projetos aprovados prevê a aplicação de multas com o intuito de barrar festas e aglomerações de pessoas durante a pandemia causada pelo novo coronavírus. O projeto estabelece que proprietários dos imóveis onde acontecerem festas não autorizadas pela Prefeitura, com cobrança de ingresso ou comercialização de bebidas ou alimentos, bem como os organizadores desses eventos, serão autuados com multa de R$ 15.000 e os frequentadores destas festas também serão penalizados, mas com multa no valor de R$ 500. Também serão penalizados com multa no valor de R$ 500 os participantes de reuniões que gerem aglomerações de 10 ou mais pessoas, com fins recreativos, em locais públicos ou privados. O segundo projeto aprovado amplia de 240 para 300 o número de parcelas na negociação da dívida da Indurbi junto ao DAE, estabelecida por Lei Municipal de 2016. O texto também altera a forma de correção dos débitos. Na exposição de motivos, o prefeito Clodoaldo Gazeta pontua que a Indurbi enfrenta dificuldades financeiras e não conseguirá honrar com os valores pactuados sem que haja prejuízo à execução das atividades para as quais é contratada. Já a proposta do Poder Executivo que busca alterar as regras exigidas para a sinalização de caçambas foi sobrestada por duas sessões ordinárias, a pedido do vereador Coronel Meira. Ele explicou que vai apresentar duas emendas sugeridas pela Associação dos Transportadores de Entulho e Agregados de Bauru, a Astem. Em discussão única, foram aprovados vários projetos de denominações de logradouros e vias, bem como várias moções de apelo e aplauso. Também em discussão única, o plenário da Câmara derrubou por unanimidade dos 15 vereadores presentes o veto do prefeito Clodoaldo Gazeta à proposta que estabelece regras para a abertura gradativa de estabelecimentos comerciais e de serviços na cidade, bem como protocolos de higiene decorrentes da pandemia causada pelo novo coronavírus. A decisão dos vereadores será encaminhada hoje para o Poder Executivo. A partir disso, o prefeito Clodoaldo Gazeta terá até 48 horas para sancionar a lei. Caso não o faça, o processo volta à Casa de Leis para que seja promulgado pelo presidente, vereador José Roberto Segala. Eden Duarte para a Jovem Pan News Balgru. Obrigado, Eden Duarte, 8 horas e 26 minutos. Cláudio, você consegue me ouvir? Cláudio está na estrada, né? E não sei se vai conseguir falar conosco. Consigo. Consegue? Tranquilo. Legal, Cláudio, seja bem-vindo. Ah, conosco em áudio e vídeo, a vereadora licenciada, Chiara Ranieri, e também na linha conosco, o presidente do SimComércio, Wallace Sampaio. Chiara, bom dia, seja bem-vinda. É oportuno, é um momento importante te ouvir aqui em nossa programação, diante da derrubada do veto do projeto de lei de sua autoria. Seja bem-vinda, Chiara. Chiara, seu microfone deve estar desligado aí. Bom dia, Pitório. Bom dia, bom dia. Bom dia ao Cláudio, ao Wallace e a todos os ouvintes. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Wallace Sampaio, Wallace, bom dia. Seja mais uma vez bem-vindo ao Jovem Pan, Wallace. Bom dia, Pitório. Desejo a todos um bom dia, um bom e auspicioso dia para o Comércio de Bauru. Será. Chiara, ontem posso imaginar você acompanhando a distância, em função da sua licença, o que aconteceu na Câmara Municipal, o posicionamento dos vereadores no hall de oradores, depois da discussão do projeto de lei de sua autoria. Em algum momento você chegou a pensar que não daria certo, Chiara? Não. Não cheguei, não. Então me qual. Eu tinha certeza que a votação seria essa que nós tivemos, né? Embora, acho que o pontapé inicial, o início da sessão, tenha me deixado um pouco apreensiva, assim, com um ou outro discurso que... Mas, assim, conhecendo o perfil e como que as coisas funcionam dentro da casa, na hora do voto a gente sabe que a consciência, ela é uma consciência coletiva, né? De atendimento realmente àquilo que a cidade quer, né? Eu acho que esse é o papel do vereador, de representar a cidade. E ontem foi mais uma prova disso, né? É claro que toda a mobilização que aconteceu na cidade foi extremamente importante. É uma mobilização das pessoas que trabalham no comércio, né? Na prestação de serviços. A mobilização, eu acho que bastante provocada pelo SimComércio e as demais entidades, né? Essa visibilidade, né? E a pauta colocada em discussão a todo momento pela Jovem Pan e outros veículos de comunicação. Eu acho que tudo isso fizeram com que esse resultado fosse atingido em atenção àquilo que a cidade necessita, né? A gente não pode esquecer que Bauru é diferente de outras cidades, porque Bauru tem a sua economia muito pautada no comércio. Então, eu acho que... Eu acho que é isso que os vereadores entenderam e foi isso que mostraram ontem. Derrubar um veto, né? E um... Assim, num momento como esse, é algo muito significativo. E eu acho que a Câmara está de parabéns. Wallace, eu gostaria que você tentasse reproduzir ou relatar para o ouvinte Jovem Pan o que você viveu ali ontem, desde o início da tarde, por volta do meio-dia, até a votação, que culminou, terminou ali por volta de 10 para 5 da tarde. Gostaria que você tentasse descrever o que você viveu naquela tarde de ontem, Wallace. Vitor, inicialmente, meu agradecimento, mais uma vez, à abelhadora Chiara, que apresentou esse projeto, que o defendeu todo o tempo na Câmara Municipal. E falando sobre aquilo que eu vivi, foi uma tarde extenuante, nós ficamos debaixo do sol muito forte, onde fica a Câmara, praticamente 5 horas colocados lá, ao lado de comerciantes, diretoria dos 5 comércios, os funcionários dos sindicatos, das academias, de bares e restaurantes, enfim, uma grande coletividade que lá foi, e aqui um registro especial. A Havan e seus funcionários, todos estiveram conosco do primeiro ao último minuto da expectativa. Foi uma expectativa muito grande, Pitoli, porque eu adoto, para mim, o objetivo maior que eu tenho pela frente. Na primeira votação, quando foi aprovado, o meu objetivo era que nós tivéssemos os 16 votos dos vereadores. Ontem, o meu objetivo era que nós tivéssemos os 15 votos dos vereadores presentes. Portanto, eu vivi essa angústia até o último voto ser dado, a expectativa que tivemos e alegria por mais uma vez termos tido unanimidade na Câmara. Essa é a minha forma de trabalhar, a minha forma de pensar e de agir. É assim que fazemos em defesa do comércio. Então, foi um desgaste muito grande, mas nós fomos embalados a tarde toda pela transmissão da Jovem Pan, apresentada num telão instalado pelo SimComércio. Todos puderam acompanhar ao seu ritmo a transmissão da Câmara de Bauru. Agora, Kiara, ontem, por volta das 21 horas e 38 minutos, fui surpreendido com uma mensagem no grupo dedicado à imprensa da Prefeitura Municipal de Bauru, com uma mensagem, com uma nota, aliás, que tenta desqualificar o projeto de lei de uma maneira tão sórdida, tão rasteira, tão... Bom, pensando de onde vem, não poderia ser muito diferente, até pela qualidade do texto que eu recebi. Mas eu fiquei preocupado com uma forma que a Prefeitura tentou desqualificar algo que foi votado na primeira... dia 26 de maio, por unanimidade, ontem, com o veto derrubado por unanimidade, é colocar em xeque, inclusive, o trabalho dos vereadores. Eu fiquei preocupado ontem com a desqualificação, né, ou pelo menos aquilo que tentou fazer a Prefeitura, Kiara. É, então... Mas esse é o modo desoperante desse governo, né, tentar desqualificar o que os outros produzem, né. Acho que é importante, Pitório, a gente fazer aqui uma breve retrospectiva de alguns fatos muito importantes, né, porque nós tivemos um primeiro decreto restritivo, né, dessa pandemia no dia 13 de março, né, criando restrições a partir de 20 de março, a partir do governo estadual, tá. A partir daí, nós vivemos aqui em Bauru situações conflitantes a todo momento, né, o que as pessoas entendem sobre a situação de pandemia, ela é bastante heterogênea. Há pessoas que realmente entendem que é o momento de se resguardar, ficar em casa e não sair, em hipótese alguma. Existe isso. E existem as pessoas que precisam sobreviver, né, e que precisam que as atividades econômicas estejam funcionando de uma maneira segura, né. Então, tudo que nós tivemos apresentando durante esses quase quatro meses foi muito no sentido de atender à necessidade que a pandemia trouxe. Foi assim quando nós tratamos da primeira questão do EPI, que vocês aí na Jovem Pan fizeram um trabalho maravilhoso, né, e acompanharam desde a primeira semana da pandemia a falta do EPI, né. Depois, logo no comecinho de abril, a questão das cestas básicas, Pitoli, aquilo lá chocava todo mundo, sabe, as pessoas não conseguindo receber cesta básica. E a gente está falando de um começo de pandemia, hein. Não tinha 15 dias de pandemia e a necessidade já era, já era da hora, né. A questão da cesta básica foi muito urgente. E a questão do comércio também. Uma semana de comércio fechado, nós participamos de uma reunião com comerciantes que estavam, assim, já chocados com a situação e desesperados. Agrediram os vereadores que foram participar da reunião, né, que nós não estávamos agindo, né, e que o prefeito estava atrapalhando muito a cidade. E nós entendemos isso realmente. Naquele momento, nós entendemos isso. A outra preocupação que nós tínhamos naquele momento era sobre recursos. Como é que a prefeitura ia conseguir recursos para o enfrentamento à pandemia. Eu apresentei um projeto de lei no dia 2 de abril a respeito de fundos municipais, né, que também teve vício de iniciativa, foi dado pela ilegalidade, que encaminhei para o prefeito. O prefeito apresentou e retirou. Ele não usou os recursos. Então, assim, nós tínhamos as cestas básicas, os EPIs, os recursos, o comércio fechado. Então, uma série de situações que foram sendo colocadas e que nós tínhamos que dar respostas, porque o Executivo não dava respostas. Eram reuniões em cima de reuniões, muitas reuniões, virtuais, inclusive, e nós não tínhamos respostas para dar. O que nós tínhamos eram os decretos sendo publicados, né, e nós não participávamos das discussões do decreto. Eram decisões que eram comunicadas. E eu me lembro o seguinte, eu fui até pegar no WhatsApp aqui, quando foi o meu primeiro contato com o SimComércio, com o Wallace, e foi na Jovem Pan, Pitoli. Foi você que promoveu esse encontro nosso. Que bom! Eu não sabia. É, foi! Foi no comecinho de abril. Abril. Eu tenho aqui um primeiro contato do Wallace comigo aqui no WhatsApp, no dia 17 de abril. No dia 18 de maio, a gente estava dando entrada no projeto de lei. O projeto de lei não é meu. O projeto de lei é do SimComércio. Esse projeto foi amplamente discutido pelas entidades representativas da área de comércio e serviços da nossa cidade. A única coisa que eu fiz foi dizer, olha, eu só posso ajudar transformando isso que vocês fizeram numa proposta de lei. e foi isso que eu fiz. E convidei a Câmara toda para assinar comigo esse projeto. Não tinha problema nenhum, porque não é meu, é da cidade esse projeto. Foi elaborado, sim, pelo SimComércio, que a gente tem que dar os créditos. O empenho do Wallace, nesse momento de pandemia, é algo assim que a gente tem que tirar o chapéu. Sim, é verdade. A cidade de Bauru é feliz por ter alguém liderando todo esse movimento como o Wallace. Então, nós tivemos assim, de 18 de abril até agora, imagina, são quase dois meses, um projeto sendo discutido. São mais de dois meses, quase três meses, Kiara. Quase três meses, Kiara. Já peguei isso, de abril. E em abril, quando nós tivemos contato, esse plano já tinha sido apresentado na prefeitura. Em maio, quando eu apresentei, quer dizer, de maio até agora, já são quase dois meses. Então, é muito tempo, é muito tempo. Não dá para a gente achar que isso é possível uma cidade como Bauru. Cada cidade com o seu problema, mas aqui a gente tem que entender isso. E aí, aquele discurso de que o pacto regional, o plano São Paulo, tudo isso veio depois do projeto de lei, Vitória. Nós não tínhamos nada lá atrás. Nada. Então, podia ter sido acatado a proposta do plano de reabertura do comércio antes mesmo de ser apresentado como projeto de lei. Poderia, sim, o Executivo ter tomado para si esse projeto. Porque é um projeto coerente, não existe responsabilidade nesse projeto. não está abrindo tudo. Porque as pessoas, às vezes, imaginam que a gente está propondo uma abertura completa. E não é isso. O regramento, aliás, é um regramento muito mais coerente do que o que vem sendo apresentado. Quem precisou comprar alguma coisa sabe como é que está sendo. o regramento que foi apresentado pela prefeitura. Eu entendo que o regramento que o SimComércio e as outras entidades apresentaram é muito mais coerente. É um regramento que, sim, protege as pessoas. Agora, nós tivemos também, durante esse tempo todo, os picos do Covid sendo colocados de uma maneira sintonizada, interior e capital. O que nós sabíamos que não era isso. Nós estávamos sempre três semanas atrasados no interior. O que acontecia em São Paulo iria acontecer aqui em três semanas. Isso há muito tempo nós estamos sabendo. e nós somos submetidos às mesmas regras. Nós fechamos muito cedo. E agora nós temos a capital abrindo e nós temos aqui o nosso pico. Inclusive, colocaram Bauru na fase amarela na hora da curva ascendente, da curva mais ascendente. Mas é porque não tem ciência. Nós sabíamos o que ia acontecer. E não foi culpa do comércio. Não tem ciência alguma nisso, né, Kiara? Agora, Kiara, deixa eu perguntar para o Wallace. O Wallace, certo de que agora nós vencemos apenas uma batalha, não foi a guerra ainda, mas uma batalha, nós temos outra que é conscientizar os comerciantes e os consumidores da importância de seguirmos essa lei, o que determina a lei a partir de agora, para que nós não tenhamos ali na frente um tropeço diante de um comércio que pode estar lotado, consumidores que não sigam as normas ou as regras. Também teremos que trabalhar maciçamente ou massivamente para tentar orientar aqueles que agora terão que cumprir uma lei que garante a reabertura, né, Wallace? Sem dúvida, Vitória. Foi apenas, como você diz, uma batalha, mas eu reputo como uma batalha decisiva. Novas batalhas virão. É preciso enfatizar, Vitória, sempre que nós temos responsabilidade no nosso cargo, assim como os vereadores têm a responsabilidade, e o projeto prevê condições muito duras para o próprio comércio para a sua abertura e elas serão cumpridas pelo comércio. Isto nasceu como um projeto de autorregulamentação das empresas, ou seja, não havia envolvimento do poder público, nós montamos esse projeto e ele foi seguido à risca pelo curto período em que o comércio permaneceu aberto em Bauru. Nós não tivemos qualquer reclamação por parte de consumidores ou de quem quer que seja quanto às normas seguidas pelo comércio. Com a mesma responsabilidade, o comércio reabrirá a partir de quinta ou de sexta-feira atendendo os seus consumidores e o momento que nós vivemos a partir de agora que o Vitória morre efetivamente de concentração. Nós sabemos hoje que teremos que conviver com essa pandemia por muito tempo. Esse vírus não irá desaparecer. Nenhum passe de mágica do prefeito ou do governador que vivem salvando as vidas por aí será capaz de fazer a erradicação do vírus. Essa erradicação só virá quando nós tivermos as vacinas e quando nós tivermos uma cobertura do índice de 90 a 95% da população vacinada. E poderíamos ver que o vírus foi erradicado. Antes disso, nós temos que aprender a conviver com ele. Esse é o papel do poder público. Isso é aquilo que deveriam nossos dirigentes estarem fazendo. não ficar ditando normas para esconder as atitudes que não tomam, que não há planejamento na saúde, nem do governo municipal, nem do governo estadual. Vivemos aí de pequenos suspiros. É meia dúzia de respirador para cá, meia dúzia de respirador para lá. E tome mais mentira. Como se para montar uma UTI fosse depender apenas de respiradores. Quem conhece um pouco disso sabe que uma UTI é muito mais do que isso. E nós vamos conviver com isso, Vitória. Eu gostaria apenas de fazer uma referência à nota publicada pela Prefeitura ontem, que é a nota típica de quem tomou uma surra na Câmara Municipal. Mais uma. Ele relata ali sobre triste história da vida democrática. Triste história da vida democrática, esta citada pela direadora que era desde o início da pandemia em Bauru. É de uma tristeza ímpar o comportamento da Prefeitura e do governo do Estado nesse período como um todo. Fala a nota ainda sobre a aberração jurídica. A aberração jurídica era aquela enxurrada de decretos que nós temos sempre submetido de forma irresponsável. Abre, fecha, fecha, abre ao bel prazer do prefeito e do seu secretário de planejamento. Aliás, agora vai ter que voltar a ser secretário de planejamento. Perdeu o poder ditatorial que tinha. O prefeito continua pedindo desculpas aos municípios da região. Ora, ele deve pedir desculpas à população de Bauru. É esta população que merece um pedido de desculpas do prefeito, não apenas o município da região. Fala como se fosse uma grande liderança que não lidera nada. O município de Jaú está com o comércio aberto hoje. Bom, aí fala algumas inverdades como se os bares e restaurantes não pudessem abrir. É uma grande mentira por parte da Prefeitura. Nós teremos já na quinta, na sexta-feira, espero, todo o comércio aberto, no horário previsto dentro da lei, das 10 às 16 horas, o shopping aberto e os bares e restaurantes já abertos. Fica para a segunda semana apenas as academias para abertura. No demais, tudo estará aberto a partir da quinta ou da sexta-feira. O que nós vemos é um arrobo, mais um arrobo ditatorial da Prefeitura com seus poderes absolutos que gozou até agora e agora Prefeito e Secretária do Planejamento terão que, como qualquer bauruense, cumprir a lei, se preparem para cumprir a lei. E a você, Chiara, mais uma vez, eu deixo aqui, claro, que eu agradeço a tua coragem por ter apresentado um projeto de lei que naquele momento necessitou desse adjetivo que lhe dou, corajosa, você foi. E a gente, até tem uma crítica que recebi agora há pouco aqui no YouTube de um ouvinte, Alexandre Oliveira, ele participa perguntando para mim se eu só penso nos empresários, se eu não penso nos cemitérios lotados, aquela coisa toda. Primeiro, Alexandre, que as covas abertas, graças a Deus, não foram preenchidas, graças a Deus. Segundo, que os caixões comprados pela Prefeitura, salvo engano, também não foram utilizados por conta da pandemia, graças a Deus. A Câmara Frigorífica que assustou o Bauru, instalada no cemitério do Redentor, salvo engano, foi utilizada uma vez, pelo menos foi a informação que nos chegou até agora da assessoria de comunicação, que aquela Câmara Frigorífica foi usada uma única vez, por um morador de rua, enfim, na condição de suspeito de Covid. Então, nós temos a responsabilidade, sim, Alexandre, Alexandre Oliveira, não sei qual a sua função, mas nós temos a função aqui de estabelecer a verdade, comunicar a verdade e enaltecer a coragem da vereadora Chiara, do Wallace, porque também estão lutando por vidas, vidas, pessoas que hoje passam fome, pessoas que perderam a oportunidade de trabalhar e certamente outros ouvintes vão pensar diferente do Alexandre, não é Tiago? É isso que você está querendo dizer, Tiago? Não, na mesma linha do Alexandre, a Cátia Valéria, essa votação representa uma vergonha histórica para esta Câmara Municipal. Nem ler essas coisas, Tiago, sabe por quê? Isso é plantado, isso é coisa do Gazeta já plantando coisa. A gente ontem recebeu uma série de mensagens de uma participação, de um perfil no YouTube, que era fake, era fake, então não dá moral para essas porcarias, não dá moral, porque isso aí é fake, isso é fake, não dá moral não, Tiago. E a você, Chiara, meu muito obrigado mais uma vez pela coragem, viu? Eu agradeço, Pitoli, e gostaria só de fazer mais um registro que eu não tive oportunidade de fazer ainda aqui na Jovem Pan, que é sobre o hospital de campanha. Eu preciso fazer mais um registro aqui. Pois não. Porque no dia 27 de abril, abril, 27 de abril, um mês depois que iniciou as restrições de pandemia, que nós entendemos que o momento de restrição de atividade econômica era para que nós tivéssemos o sistema de saúde preparado para receber os pacientes, porque eles fatalmente aconteceriam, né? Mais graves, menos graves, mas aconteceria. E nós propusemos na Câmara uma moção de apelo assinada por todos os vereadores para que o prefeito fizesse o hospital de campanha, porque o recurso do governo federal, as emendas da bancada paulista vieram para cá. e era para fazer isso, que não foi feito até hoje. Semana passada nós tivemos 40 leitos de hospital de campanha, porque o prefeito não fez. Então, assim, ok, o Estado fez pouco, fez, mas o prefeito também não fez nada. O dinheiro veio, tanto é que não teve falta de dinheiro até agora, não fez a lei dos fundos. Então, é importante que as pessoas entendam isso. Nós estamos parados enquanto se estrutura a rede de saúde, só que essa estrutura ela está muito devagar, né, e está muito devagar em todos os sentidos. Então, claro, é importante, mas está vindo tarde, né? Sim, muito tarde. Muito tarde. Então, infelizmente, infelizmente, nós vamos precisar de estrutura. Nós estamos no nosso pico, né, e não é por causa do comércio, né, e ficaram em dúvidas ontem. Eu recebi muito questionamento, né, de que algumas atividades ficaram de fora, eu acho que é importante a gente esclarecer o seguinte, Pitoli, esse plano foi um plano estratégico de abertura do comércio, de uma entidade do comércio que acabou acolhendo várias outras demandas de outros segmentos. Então, o projeto Contempla, Contempla, recebeu muitas emendas, muitas emendas, né, a emenda do pesqueiro foi uma emenda do vereador Sandro Bussola, teve outras emendas ligadas à questão religiosa, a shopping, né, vereador Meira apresentou emenda, vereador Lozila apresentou emenda, nós apresentamos emenda também, acrescentando todas aquelas atividades essenciais do decreto da presidente da república, também estão contempladas. agora, falta algum regramento? Falta. Esse papel, esse papel de regramento que porventura esteja faltando é do executivo, né, nós colocamos lá para que Bauru entendesse que as atividades essenciais do governo federal são também de Bauru. Como é que vai funcionar? O decreto do prefeito tem que regrar isso, né, se ele acolheu os manuais de autorregulamentação que já foram apresentados, ok, publica, está tudo certo. Agora, hoje, nós temos uma nota também da prefeitura abrindo mão de legislar, porque a Câmara tirou essa prerrogativa do executivo. Ora, essa prerrogativa é do legislativo, né, é claro que o executivo tem a sua função, agora, se ele estiver abrindo mão, é bom ele avisar mesmo, porque aí nós vamos correr fazer toda a legislação complementar que está faltando, com o maior prazer, viu, Pitólio? Eu tenho certeza. Com o maior prazer. Se é esse o entendimento do executivo, ótimo. Vamos trabalhar e vamos regrar. Vamos fazer as aberturas, as flexibilizações de maneira segura, correta e justa. E justa. E vamos regrar, inclusive, o transporte público, que está sem regra e é lá que está o problema. Sim, há tempos a gente vem falando disso aqui. Kiara, bom dia para você, obrigado mais uma vez, viu? Eu é que agradeço. Desculpa atrapalhar a sua licença aí, né? Sou chato pra caramba. Um abraço, um abraço, Wallace. Obrigado, Kiara. Wallace, mais uma vez, obrigado por estar conosco. Como eu lhe disse, foi uma batalha importante, vencida ontem, Wallace. Mas eu quero colocar mais uma vez a Jovem Pan à sua disposição, à disposição do comércio, para que a gente oriente todos os envolvidos, para que a gente cumpra a lei e mostre que é uma cidade civilizada, uma cidade responsável, viu, Wallace? Obrigado, Pitoli, mais uma vez. Você tem um papel muito importante nessa redemocratização feita aqui em Bauru pela Câmara Municipal. Eu quero lembrar que a Câmara de Bauru registra uma história linda com a aprovação desse projeto. A Câmara resgata a sua função de Casa das Leis. Por iniciativa da própria Câmara, todo esse processo foi regulamentado. Essa é uma página muito bonita escrita pela Câmara Municipal, em exceção feita aos dois furjões, que usaram de uma desculpa esfarrapada para se ausentar das discussões do projeto. Mas, essa página deve servir também como exemplo para que a Câmara reassuma esse papel de Casa das Leis, tome iniciativa do processo, use o papel que cabe a ela na história de Bauru. Com relação à Prefeitura, é bom que o prefeito se conforme com cumprir a lei daqui para frente, é bom que a Secretária de Planejamento retorne para a sua mesa da sala de trabalho da Secretaria que ela ocupa, é muito bom para Bauru que o regime democrático prevaleça na cidade e quero dizer que nós estaremos atentos a qualquer abuso ou excesso que venha a ser cometido pela Prefeitura ou pela fiscalização nesse período de reabertura. O 5º ameço permanece a postos e irá receber qualquer reclamação que qualquer empresário de Bauru, qualquer cidadão tenha quanto a reabertura e tomando as providências que forem necessárias, seja diretamente para o Executivo, seja através do Judiciário. Nós já tivemos a semana passada aquele falso pacto regional desmascarado no Judiciário. Portanto, aquilo lá terá que ser revisto pela Prefeitura. Aquele decreto deixa de existir a partir da promulgação desse, assim como todas as medidas da Prefeitura tomadas de forma arbitrária até hoje e colidam com a nova lei. É importante que tenhamos compreensão disso, que tenhamos compreensão da necessidade de continuarmos atentos. O vírus continua aí e a vida continua em Bauru. Não há como interromper a vida por decisão de alguém. Wallace, obrigado mais uma vez. Obrigado, um bom dia a todos. Volto a dizer um dia auspicioso com o comércio que se prepara para a sua reabertura, os bares e restaurantes estarão a partir de agora se preparando para esse novo tempo, para esse novo dia. As academias que ganham uma semana a mais para o seu planejamento e Bauru, de forma ordeira, de forma controlada, de forma responsável, retorna a vida a partir desse novo projeto transformado em lei. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado, Wallace Sampaio, presidente do SimComércio. O Cláudio está na estrada e está oscilando o sinal. Cláudio, você está por aí? Oi. Cláudio, te ouvi, acho que é oportuno sobre esta derrubada do veto de ontem, sobre o que nós assistimos na Câmara Municipal. Na sequência, às 21 horas e 38 minutos, uma nota publicada pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura, mentirosa, uma nota repleta de mentiras, que inclusive já tem um posicionamento da presidência da Câmara Municipal. O doutor José Roberto Segala vai conversar conosco já já depois do intervalo sobre isso, sobre essa nota distribuída à imprensa, né, e segunda nota emitida pelo doutor José Roberto Segala, distribuída e propagada por seus canais em redes sociais, onde a Prefeitura desinforma sobre o conteúdo da proposta que estabelece normas para a retomada gradual do comércio e contempla também atividades cujo funcionamento não está autorizado no município, mas consideradas essenciais por decreto federal. A Prefeitura jogando contra a própria cidade, Cláudio, já imaginava isso? Imaginava, Alexandre, porque, infelizmente, nós tivemos, nos primeiros dois anos do mandato, uma ausência de administração municipal, a tal ponto que, dia 2 de janeiro de 2019, ele dá entrevista dizendo que, para a gente esquecer os primeiros dois anos, porque nos dois últimos anos ele ia fazer virar a mesa. Nós também vimos, nos dois primeiros anos de mandato, um prefeito que fica bravo quando alguém faz críticas pessoais a ele ou a administração dele no Facebook, um prefeito que se dá o luxo de excluir pessoas do Facebook dele. Isso é de uma imaturidade impressionante, Alexandre. Mas nós vivemos assistindo isso. E na hora em que ontem teve essa decisão por parte de 15 dos vereadores, sempre temos que lembrar os dois vereadores que fugiram para São Paulo e que depois passam lives para tentar fazer o povo pensar que todo mundo é tonto que acha que tem importância. Eles são vereadores, tinham que estar na Câmara. Ah, mas eles não tinham coragem de defender o prefeito, eles resolveram fugir da vergonha de defender o prefeito. Então eles mudam de partido, porque eles estão no partido do governador, foram lá beijar a mão do Palácio dos Bandeirantes para dizer que são alguma coisa e fugiram do povo que os elegeu. Por que, Alexandre? Porque se deu 15 a 0, podia dar 15 a 2. De repente, dois vereadores estariam defendendo um segmento da população que não concorda com esse projeto de lei. Mas nem isso eles tiveram coragem. E aí o prefeito, infelizmente, no que mais me dói, Alexandre, é quando eu vi aquela publicação, aquele texto mentiroso, doído. Aquilo não é de um chefe de governo, aquilo não é de um prefeito, aquilo parece o Bolsonaro nos seus piores momentos fala besteira, aquilo parece o Olavo de Carvalho, aquilo parece o Lula quando ele estava bêbado fazendo discurso. Que palhaçada é essa? Um prefeito fazer um texto daquele revoltado? Tenha dignidade, respeite a Câmara dos Vereadores, mas não respeita, né? Mais uma vez, como a gente já falou várias vezes, ele pisa em cima da Câmara dos Vereadores, ele despreza a Câmara dos Vereadores, despreza o poder legislativo, cuja função é legislar e fiscalizar. Ontem o Natalino repetiu isso várias vezes, vou fiscalizar, vou legislar, é isso que tem que fazer um vereador? Se o prefeito acha isso, ah, detalhe, né, Alexandre, como você bem citou, no diário patrocinado, no Jornal da Cidade, ele deu entrevista e dizendo que ele não vai ingressar com uma ação. é mais um exemplo da própria covardia. Sabe usar mídia para fazer textinho, mas não tem estrutura ou coragem de falar, eu vou enfrentar. Não, ele devia ter maturidade, devia entender o seguinte, vou enfrentar, vou sentar agora com o presidente da Câmara, vou sentar com os vereadores, vou discutir como regulamentar esta lei, porque agora sim a lei vai entrar em vigência, o prefeito deve regulamentar esta lei. E Alexandre, ele precisa regulamentar esta lei se ele quiser demonstrar que ele gosta e admite que a democracia se faz com decisões que muitas vezes a maioria tem e que são totalmente contrárias ao que a gente deseja. Democracia não é o que eu quero, democracia é o que um monte de gente faz pressão, articula e consegue obter representação. Para isso que tem 17 vereadores e só um prefeito, porque um prefeito pensa na cabeça dele e do grupo de pessoas que dependem da caneta dele para ganhar o salário de todo mês. Aquelas pessoas são em cargo de confiança dele. Vereadores não, legislativo não, legislativo são 17 cabeças diferentes, pensando diferente e de vez em quando eles devem e podem chegar a consensos. Mas não é obrigado, é obrigado a ter maioria simples ou ter maioria qualificada. Ontem não foi nem maioria qualificada, foi unanimidade. Até os dois que fugiram, fugiram porque eles iam ter que votar contra o prefeito. E aí, isso é doido demais na política deles. Então, Alexandre, o passo que Bauru está dando, eu também tenho outra coisa de sacar, se me permite, mas não é um minuto. Se o prefeito não vai tomar atitude nenhuma de contencioso, de briga jurídica, ótimo. Ele que tenha a grandeza política, a maturidade de sentar com o presidente do Legislativo, sentar agora com o SimComércio, sentar agora com a CIV, sentar agora com a Ciesp, sentar com quem tem um monte de situações para dialogar, sentar com os shoppings para dialogar, estabelecer um regramento. É que negócio, se não dá para vencê-los, junte-se a eles. Quem são eles? São 370 mil pessoas que querem trabalhar em bom com segurança contra epidemiologia, contra doença. Esse é o grupo, ele tinha que pular nesse grupo. Mas o Cláudio... Agora, em relação ao Ministério... Isso, eu ia falar do Ministério Público, que está tentando colocar na conta do Ministério Público agora, Cláudio. Então, ele faz isso no joguinho infantilóide de que o Ministério Público vai atacar, a Defensoria, a Procuradoria do Estado vai atacar. Sim, é uma prerrogativa, uma possibilidade jurídica do Ministério Público. Mas deixa eu te falar uma coisa, Alexandre. Em 2017, eu fiz reunião com o Ministério Público de uma certa situação numa certa região e apontei um problema muito sério relativo a uma legislação e que essa legislação, na verdade, eram 14 ou 15 leis. Essas leis tinham um vício de procedimento e afrontavam a legislação. Aí, a gente fez isso, apontou para o Ministério Público, isso foi combinado dentro de uma estratégia de aprimoramento da gestão daquela região e o Ministério Público abriu o que ele tem que fazer, um procedimento. Nesse procedimento, o Ministério Público, se ele quiser, ele faz em uma semana, em um mês, em dois meses, em três meses, em quatro meses. Por quê? Porque o Ministério Público, antes de entrar com uma ação contra o governo, contra a lei municipal boroeice, o Ministério Público deve dar uma olhada naquela ação que o SimComércio fez e que pediu o Fundamentação Científica para os atos da Prefeitura, ele tem que analisar aquele conteúdo, ele tem que puxar informações, ele tem que tentar verificar causas e efeitos do que está ocorrendo. Ele tem que ver, por exemplo, se dia 1º de junho liberou o comércio e dia 8 de junho disseram que Bauru era vermelha ou laranja, ou sabe lá o quê, ele tem que ver se existe alguma relação efetiva entre um ato e o que aconteceu sete dias depois. Não foi nem 15, foi sete. Ele tem que analisar esse monte de decretos do prefeito para saber se o que o prefeito fez gerou algum benefício em termos de combate à doença ou não. Ele tem que analisar se a base de assistência de saúde feita para a população foi ampliada do jeito correto ou não. O Ministério Público não é infantil, superficial, infelizmente, imaturo, como o nosso prefeito é imaturo. O Ministério Público é profundo, ele é responsável, ele é consequente, ele é experiente e formado por pessoas que ralaram muito para chegar onde estão, estudaram muito. Então o Ministério Público não acorda hoje, terça-feira, e fala, vou distribuir o Madin e vou entrar com uma ação quinta. Não, ele toca um procedimento sério. Agora, agora, a Procuradoria-Geral do Estado vai receber uma ordem, alguém vai receber uma ordem, entra com uma ação. Pode entrar essa semana, pode entrar na semana que vem. Pode, só que é uma lei. O próprio, o próprio Poder Judiciário vai analisar se o que está nessa lei é irresponsável. E ao contrário de outras cidades que falaram assim, libera geral, essa lei fala, existem, temos que ter critérios definidos e sérios para combater a doença. Então, eu acho que o prefeito demonstra mais uma vez imaturidade, demonstra uma vez a covardia, porque fala, eu não vou fazer. Tenta jogar o Ministério Público contra as cidades, o Ministério Público vai tomar o procedimento que ele entender que deve tomar, fazendo as devidas pesquisas que o Ministério Público sempre faz no procedimento que eles têm lá, no procedimento civil. E a Procuradoria obedece o chefe dela, porém, lembrando, cada procurador tem autonomia funcional para fazer o que ele acha que deve ser feito. então ele pode fazer uma petição já ou não. Assim, Alexandre, o que mais interessa? A democracia se faz com a sociedade estabelecendo que para ela é prioridade. À medida em que a sociedade se articula, se movimenta, por mais que alguns vereadores possam entender que eles têm a soberba do voto, eles olham aquela movimentação acontecendo e falam, peraí, esse daqui é meu eleitor. E aí os vereadores entendem isso, o poder humano do povo, artigo 1º da Constituição, parágrafo único, todo o poder humano do povo, diretamente, através do plebiscito do referendo ou indiretamente, através dos representantes eleitos pelo voto do povo. Então, Bauru deu uma demonstração de que política pública se faz sim, não com todo mundo se abraçando, se faz com conflito. Você viu que bonito? Cabelo ontem brigou com o Segala, brigou com o Meira, teve que ouvir o Meira falar, teve que ouvir o Segala falar e teve um tempo para refletir. Eu, de repente, falei o que não devia, mas eu não devo votar o que não devo. E tomou a decisão dele. Então, por qualquer que seja o motivo, democracia é assim, Alexandre, é que nem uma família, a gente ama, a gente discute, a gente briga, a gente se abraça, mas o que uma família tem que fazer é tentar passar junto e sobreviver aos perigos. O Aracy está de parabéns, Chiara está de parabéns, você, Jovem Pan, estão de parabéns, os vereadores estão de parabéns. Infelizmente, os votos que foram dados no prefeito, 100 mil votos, demonstram que elegeram uma pessoa com imaturidade emocional para aguentar a cacetada que o cargo traz. Porque é pensado, ser prefeito é muito difícil, exige demais, mas na próxima eleição que elejam pessoas com mais experiência pessoal e profissional. Cláudio, quer ouvir uma? Quer ouvir uma? Pode falar, Alexandre. Tiago Vendrame conta para a gente aquela nota distribuída ontem pela Prefeitura, 21 e 38, repleta de mentiras, repleta de mentiras. Eu encontro essa nota hoje onde, Tiago? Hoje, não sei, Pitoli, não está no site da Prefeitura, não está na página da Prefeitura. Você está brincando. Perfil do Gazeta, também não encontrei, Pitoli, a não ser que tenha algum outro perfil que esteja bloqueado, mas não. Você entendeu, Cláudio? Eles publicaram uma nota ontem repleta de mentiras. Eles publicaram? Pode falar, Cláudio. Eles publicaram essas mentiras e deletaram? Sim, sim. Sim. Sabe, eu acho que eles ficaram com medo desse inquérito louco e ilegal do Supremo que falam sobre fake news, sobre a lei de fake news, porque o que eles publicaram foi fake news. Foi totalmente. Aliás, tem um ouvinte aqui me questionando, acho que é Construir, Construtora, deixa eu ver como é que é o nome, dizendo o seguinte, Construir Construtora, está no perfil. Então, tudo que é contra a opinião é fake? Ótima justificativa. Deixa eu só dizer para esse Construir Construtora que está tentando me atacar aqui no YouTube, o seguinte, ontem nós tivemos uma participação aqui tentando desqualificar vereadores, a opinião da rádio, a posição da rádio, do Alas e Sampaio, e nós fomos atrás do perfil e é um perfil fake. E isso tem se tornado prática aqui na programação da Jovem Pan, quando nós recebemos ataques em defesa da Prefeitura, muitas vezes, Cláudio, eu vou dizer para você, 90% ou mais das vezes que isso acontece, nós vamos checar perfil, que é um procedimento normal aqui na rádio, Pingui e Tiago já vão checar perfil e o perfil é fake, Cláudio. Então, eu quero dizer ao Construir Construtora que não é quem é contrário a minha opinião é fake, pelo contrário, eu gosto é de discutir, entretanto, quando o perfil é fake, eu não posso dar bola, eu não posso alimentar algo que é fake, essa rádio vive da verdade. Vamos estabelecer um protocolo que orienta o Pinguim e o Tiago, que a gente vai pegar o link dessas páginas, pega o print dessas páginas, depois a gente abre uns procedimentos e eu aciono judicialmente para identificar quem criou essas páginas e depois, se for identificado, mete processos. Se for gente ligada ao prefeito, seria mais um caso de cassação, mas aí já passou do 1º de janeiro e já não está mais no governo. Sim, mas vamos lá. Cláudio, eu não sei se você continua conosco. depois dessa frase de ontem, dessa manifestação, que não é mais nem pela imprensa, porque ele falou e deletou tudo, isso aí era mais um motivo para abrir o processo de cassação dele. Só um isso daí. Última frase, Alexandre. O Cláudio, desculpa, você vai continuar conosco? Última frase. Fala. Ontem, 22 horas e pouco, parece que o Marquinhos postou, acabamos a reunião com o secretário Vinhole, né? Mentira. Ele deu a entender que tinha acabado as 10 da noite. Mentira. Eu até virei e falei assim, mas como as 10 da noite? Mentira. Puseram o cara depois e fechou o boteco. Então, peraí, deixa eu só te contar um negócio. Você testemunha disso. Eu já estive duas vezes em São Paulo em agenda com o Vinhole, tá? Isso. Uma das vezes eu tive com o Sola, seu Sola, engenheiro, para falar sobre a ferrovia. Ferrovia. Vou dar só esse exemplo. Nesse dia que eu tinha uma audiência com o Marco Vinhole, marcada para as 3 da tarde, nós chegamos, eu cheguei às 2h10 no Palácio dos Bandeirantes e o Sola já estava lá. Já estava lá. Um frio, um frio danado há um ano aproximadamente isso. Um frio insuportável em São Paulo. Aí, como era 2h10, ah, vou tomar um café, tomamos um café, 2h30 já acabamos o café, a audiência era só as 3 horas. fomos para a sala para anunciar que estávamos ali. Claudio, só para você ter uma ideia, o Vinhole nos recebeu com 2 minutos de antecedência antes do horário, 2 minutos antes do horário marcado. E a reunião com o Vinhole, o Vinhole é prático, é prático. O Vinhole é assim, ah, Pitoli, tudo bem lá? Como é que está a rádio? Tudo certo. Ah, pois não, o que vocês vieram tratar? Não, o assunto é esse aqui, tem projeto? Tem, está aqui. Pode mandar uma cópia para mim em PDF? pode. Ah, tá, mas qual que vocês entendem que é o caminho? Ah, a gente tem isso aqui, o governo está, ah, tá, ok. Claudio, não levou 15 minutos a reunião, 15 minutos a reunião, para falar de algo que precisa de 4 bilhões de reais, 4 bilhões de reais do governo do estado, do governo do estado, para voltar a fazer a ferrovia ser a realidade que um dia já foi em Bauru. 4 bilhões, nós falamos em 15 minutos, os caras vão falar de 10, de 10 respiradores, que vão ser custeados pela prefeitura municipal, e ficam até as 10 da noite que o Vinhole, para. 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 Aí quando eu vi a foto hoje de manhã, que eu vi no meu aplicativo, aquela foto do que ele mandou, eu ampliei a imagem e vi pela janela, que ainda era dia na hora que eles foram recebidos. Sim, mentira, Cláudio, mentira, mentira, mentira de quem fugiu, mentira de quem fugiu, Marquinho de Souza e Asmin Nascimento, até o dia 15 de novembro, eu vou lembrar o ouvinte, fugiram no momento mais importante dessa discussão, fugiram, e além de tudo, ainda usam de mentiras, mas enfim, Cláudio, boa terça-feira para você, na volta do intervalo, a gente tem o doutor José Roberto Segala aqui conosco. Perfeito, eu estou continuando na estrada agora então, abraço. Legal, boa viagem, Cláudio. Nove horas e doze minutos, eu volto já já, porque a Câmara Municipal, através da sua presidência, emitiu uma nota, presidente da Câmara esclarece proposta de reabertura do comércio, e atividades essenciais, já já a gente conta para você. Nove e treze, bom dia. Nove horas e doze minutos,